O chá amarelo e unha de gato é 100% eficaz? Então, ele é um método natural, é um método, é um fitoterápico. Então, assim, não é, não tem como dar, né, 100% aí de garantia. Agora, se você for realizar o chás, relatos falam que o chá são mais eficazes do que o composto das cápsulas. Claro que é mais complicadinho você, todos os dias, ali, preparar esse chás, porque você não pode preparar em grande quantidade e armazenar para continuar o tratamento. Você precisa fazer diariamente essa preparação desse chás, por isso que é tão eficaz. Então, sim, vai estar aumentando ainda mais as chances, tá, de uma limpeza, purificação, desintoxicação ali no seu útero e nos ovários, tomando aí o chá, o chá amarelo e unha de gato. As cápsulas são muito eficazes? São. Mas os chás, relatos falam que apresenta de uma forma mais rápida, tá, a melhora.